Olá pessoal, hoje foi muito bacana, encontrei o nosso seguidor aí do YouTube que tem visto todos os vídeos aí do viaduto da Barroca Funda de Limeira o Anderson José Costa, ele é um dos profissionais que construíram este viaduto tá ficando muito bacana lá, eu não tive muito tempo pra conversar com ele estávamos trabalhando, e também tem problema de Covid mas vamos marcar pra tomar um café, tá bom Anderson? Fiquei muito feliz em vê-lo, um grande abraço, vamos agora ao vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.